Depois de quase dois anos, uma nova onda de banimentos no CSGO. No último dia 16, em apenas 24 horas, mais de 3.400 contas foram banidas. E o motivo? Victoria. Mas eu não tô falando de nenhuma pessoa, de nenhuma mulher. Eu tô falando de um cheat. Victoria XP Boosting, que se autodenominava... Undeduct. www.cskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. CSGO.net O melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de... Várias facas... Butterfly. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo. Eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY. Link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, um vídeo alegre, contente, uma notícia boa. Uma nova BAM WAVE, depois de quase dois anos, a última BAM WAVE que aconteceu, se eu não estou enganado, foi em agosto de 2020. E agora, em julho de 2022, uma nova BAM WAVE. Rapaziada, uma correção. Na verdade, no ano passado, em 2021, houve sim uma BAM WAVE que eliminou mais de 10 mil hackers do CSGO. Tem um vídeo no canal, inclusive, da época, falando sobre isso, noticiando isso para vocês. Então, só essa pequena correção. Houve sim uma BAM WAVE em 2020, porém, em junho do ano passado, em 2021, também houve uma BAM WAVE até maior. Para quem não está ligado o que é BAM WAVE, é quando, basicamente, de alguma maneira, a nova consegue banir várias e várias contas de uma vez só do CSGO. E isso pode acontecer por um, quando ela descobre algum cheat em específico, em um grupo muito grande, de várias pessoas que utilizam ou já utilizaram alguma vez aquele cheat. E ela vai lá e bane geral. Ou então, quando ela consegue mexer no algoritmo do CSGO de alguma maneira, que alguns cheats, até então, indetectáveis, não sejam mais tão indetectáveis assim. E aí, BAM pra geral. Isso acontece com frequência, é bem comum. Muito cheat que ficou indetectável por 2, 3, às vezes até 4 anos, depois de um tempo, cai numa BAM WAVE. E aí, mano, às vezes, em uma única semana, mais de 10 mil contas são banidas. Então, fica a dica. Se você, mesmo que, só pra experimentar, se você, de alguma maneira, planeja cheitar, tá pensando em comprar um cheitzinho, porque ouviu falar que cheat tal é indetectável, nunca dá BAM. Cara, não cai nessa. Não acredita no papo de ninguém. Primeiro, não dá pra acreditar em quem tá vendendo cheat. Porque quem tá vendendo cheat vai falar que é indetectável, porém, esconde as contas banidas. Aquelas contas banidas, né, que vazam, eles dizem que a pessoa cheatou no Rage e, por isso, caiu no Overwatch. Ou então, eles jogam a desculpa na WAVE BAM, né. Então, assim, na hora de vender, é indetectável. Na hora do BAM, mil e uma desculpas. Então, não acredite na propaganda de cheat nenhum. E aquele seu amigo, ou aquele seu colega, não sei, que diz que usa um cheat, que nunca tomou BAM, toma cuidado. Porque tem cheat que possui sistema de afiliado. Ou seja, às vezes o cara não trampa pra empresa, o cheat não é dele. Mas, quanto mais pessoas ele conseguir trazer pro cheat, mais ele ganha com comissão. Então, toma cuidado. Todo cheat, um dia, vai tomar ban. Todo, sem exceção. O traficante é cagão, sem exceção. Pode confiar na minha palavra. Nessa BAM WAVE que aconteceu no dia 16, não ligue nesse gráfico. Apenas em um dia, 3.400 contas banidas. Todos, ou quase todos, usuários do Victoria Boost. Mas, afinal, o que é o Victoria Boost? Pra que ele serve? E qual a vantagem? Victoria nada mais é do que mais um cheat no CSGO. E que vinha se popularizando muito, principalmente nos últimos meses, por conta do seu XP Boost. Basicamente, esse cheat te dava outra opção. Além do iBot, além do iLock, do AllHack, do Bunny Hope. Esse cheat, basicamente, um cheat que jogava por você 24 horas por dia, 7 dias da semana. Guys, isso que vocês irão assistir agora é bizarro. Mas eu preciso mostrar. Então, ó, aqui a tela do cheat. Detalhe, ele tá no mata-mata. Então, vocês podem ver ali que ele não tá num casual ou num MM. Ele tá no mata-mata. Prestem atenção na movimentação. Assim, inegavelmente é um cheat pelas balas. Né, inegavelmente é um cheat. Então, caso alguém estivesse telando isso... Pô, não teria dúvidas. Porém, não tem ninguém jogando aqui. Isso daqui, basicamente, é um computador com ninguém ali e o cheat rodando e o cheat jogando mata-mata sozinho, tá ligado? Tudo isso pra formar XP. Então, ele anda pelo mapa. Ele mata os adversários. E se precisar, ele faz isso 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí você me fala, cachorro, como que isso não dá ban? Né? É só alguém denunciar e se cair no Overwatch, pô, é ban na certa. Realmente, se caísse no Overwatch, seria ban na certa. O problema é que a mata-mata não é MM, não é competitivo. Por isso que não cai no Overwatch. Entende? E o Overwatch, basicamente, é a forma que a comunidade tem pra ajudar a Valve a identificar, né? Possíveis cheaters e, enfim, aplicar o banimento. Mas não. Aqui é um mata-mata. Como que isso vai acontecer? E é bizarro, mano. Olha só que escrota, cara. Ó, pega a arma aqui. Tá dando mais ponto na hora. Arma de ponto bônus. Olha como anda cravado. Olha a movimentação. Meu Deus, é bizarro que isso ficou por tanto tempo no CS, mano. Ai, 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 ai. Mas, afinal, dog, qual que é a vantagem disso? Basicamente, upar as medalhas do CSGO. Há nove dias, esse vídeo foi postado no canal deles, do resgate de uma medalha vermelha. Que, pra quem não sabe, é a melhor medalha de serviço, né? Que você consegue aqui, no caso de 2022, mano. Que é muito, muito raro. Basicamente, no CS, existem as medalhas de serviço. Todo mundo começa com a medalha prateada. E conforme você vai jogando o CSGO, conforme você vai ganhando o XP, você upa a sua medalha. A melhor medalha possível é a vermelha. E, guys, é muito difícil. É quase impossível você conseguir essa medalha dentro do jogo de forma natural. E ela é tão rara que é um comércio paralelo de contas com essa medalha. Então, quando o cara usa um XP Boost como esse da Vitória. Mano, além de dropar caixa, além de poder dropar skins. Consequentemente, além de ganhar dinheiro, né? Além de poder ganhar dinheiro. Ele upa as contas com essa medalha. E depois sai vendendo. O grupo deles aqui na Steam diz o seguinte. Victoria Undetect. Porém, quando clicamos aqui em membros. Clicar em qualquer um aqui, ó. No Fox, por exemplo. Ban do grupo. Ban. Pegar um aleatório, ó. Aqui, a lenda de cabelo vermelho. Ban. Com o Deagle, o Printstream. E flipzinha. O Ivan. Ban. Há um dia. Ué, não era Undetect? Diz o seguinte. Victoria Undetect. Usuários de Victoria foram banidos. Você que é usuário. Você que fuma maconha, você vai morrer. De algum chefe de Sérgio Gol, tomar cuidado aqui. Você e todo o seu grupo podem ser os próximos. E, mano, olha que bizarro. É bem comum que os donos do chefe deixem em sua conta skins caras, né? Skins extremamente caras. Porque é uma forma deles passarem confiança, tá ligado? Então, eles têm skins caras. E aí, eles chegam para um possível cliente e falam, ó. Eu confio tanto no meu cheat que eu utilizo o meu cheat. E, mesmo assim, deixo skins caras na minha conta. Porque eu sei que não vai dar ban. E essa print aqui é de um dos donos do Victoria's Cheat. E, mano, olha que engraçado, cara. Ele disse que ele tinha um game ban sobre o Fall Guys. Falava ali do Victoria. E, na conta dele, uma Butterfly Gamma Doppler Phase 2. E uma faca extremamente cara, tá, guys? Uma faca aí de US$800. Eu vi essa print e aí, eu consegui na print ver o float e o paterne da faca dele. E aí, eu pesquisei no database e encontrei, ó, aqui a faca, a conta dele. Já tirou a descrição, né? Porque passou vergonha. O banimento de dois dias atrás. E, mano, mais engraçado que quando eu puxo aqui o histórico da faca, eu vejo que ele a comprou de um site há três dias. Fazem três dias que ele comprou essa faquinha de US$1.500 e tomou o ban. É muito burro, mano. Pelo menos confiou no próprio taco, né? Mas, acabou se ferrando. Tomem cuidado, rapaziada. Tomem cuidado. Não existe cheat bom. Não existe cheat indetectável. Uma hora a casa cai. E quando cai, mano, você vai se ferrar. Mas, sério, guys. Chita não. Joga legit, que essa é a graça. Se inscreva no canal para ficar ligado sobre tudo desse mundo do CSGO. Aqui é o maior canal do CSGO do Brasil. Então, se inscreva aí. Me ajuda a realizar o meu sonho dos 1 milhão de inscritos. É só um clique para quem está aí assistindo. Me siga também lá no Instagram. Arroba cachorro337. E passe aqui por conta própria todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. Porque nem sempre o YouTube notifica. Tamo junto, guys. Falou. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. арroba cachorro337. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí